Nós recebemos uma reclamação de moradores do bairro Paineiras, em Jales, sobre um buraco. Segundo eles, o buraco, que fica localizado na rua Antônio Joaquim de Carvalho, está causando transtornos para os moradores do bairro. Eles temem que algum acidente aconteça por conta do buraco. Eles falaram que já fizeram um abaixo-assinado e levaram até a prefeitura, mas até o momento nada foi feito. É porque o buraco não está na frente da casa do prefeito. É porque o buraco não está na frente da Câmara de Vereadores ou na frente de alguma propriedade de algum secretário. Não é verdade? E a gente tem que falar mesmo, tem que falar a verdade. Tem que falar a verdade. É porque está lá na frente da casa dos moradores, que nesse momento eles consideram como número. Tem que resolver. Tem que resolver. Tem que ter a igualdade. Todo mundo tem que ser beneficiado. Olha só que coisa absurda que está acontecendo lá em Jáguas também. A gente está vendo nas imagens. E até o pessoal jogou em túlio para ver se resolve a situação. Bom, nós entramos em contato com a prefeitura. Quem nota informou que a reclamação foi registrada na ouvidoria e foi encaminhada à Secretaria de Obras, Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano para providências. Eu quero ver, hein? Ó, estou de olho. É que é um personagem da concorrência, né? Mas estou de olho no senhor. Eu vou ficar de olho. Você está também, Leona? Estamos de olho, ó. Estamos espertos aí. Vamos ficar vendo. Atenção, moradores aí. Porque parece que o problema já é antigo aí, né? Pela situação aqui, não é nova, não. Parece que não foi uma, duas, três chuvas. Parece que já, ó, isso daí é de tempos. Então, a gente vai ficar aguardando, torcendo para que a prefeitura vá lá e resolva o mais rápido possível. Tem que resolver. Eu vou parar de ser bonzinho. Parar de... Ah, velho, não. Poxa, não. Isso daí acontece. Chora. Ripada? Não, 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 não. Vou parar de ser bonzinho. Acabou. A temporada de bonzinho terminou. Agora começou do casca grossa. Do ripada. Então, ó, vamos resolver essa situação aí. Atenção, moradores de Jales. Também estamos de olho. Se tiver outros problemas, pode mandar para a gente. Porque é um absurdo. Não, você viu lá. Jogaram em túnel. E aquilo ali é coisa de muito tempo. Quem que é o prefeito lá de Jales? Eu vou começar a dar nome aos bois. Procura aí para mim. Quem que é o prefeito? Eu vou começar a chamar. Você tem que ir no dono da boiada. Não adianta a gente ficar. Ah, é porque é secretário, não sei o quê. Porque a gente coloca a prefeitura. Tem que ir. Quem manda? Quem manda? Quem manda é o prefeito? Não foi eleito pela população? Então, vamos chamar lá o seu prefeito. Eu vou, aliás, vou convocar todos os prefeitos. Para colocar uma TV e travo o controle remoto na Record. Fica acompanhando porque eu vou, a minha temporada de mal vai começar a partir de agora. Vai começar. Coloca aí no gabinete de vocês uma TV que eu vou mostrar os problemas das cidades aqui. E vou cobrar. E eu quero uma solução. Não vou ficar dando prazo, não. Porque a população já está, ó, já está cansada, já está esgotada de receber desculpa vazia. Ah, nós vamos fazer. Ah, não sei o quê. Atenção, Jales. Prefeito Luiz Henrique Moreira foi eleito pelo povo. Tem que dar uma resposta pro povo. Não é verdade? Tem que ser. É dessa forma. Prefeito, vamos chamar o secretário de obras, serviços gerais aí. Vamos resolver essa situação aqui pra população, tá bom? Se não pegar o endereço, liga pra nossa produção. A nossa produção passa aí o endereço certinho. Vamos resolver aí.